Léo e Luli Arara em inglês Fala tudo de novo, repete e não para Como é tragarela e bonita a arara Arara em inglês é macó Macó Amiguinhos, repitam comigo Macó Léo e Luli, que tal mais uma vez? Fala tudo de novo, repete e não para Como é tragarela e bonita a arara Arara em inglês é macó Macó Amiguinhos, repitam comigo Macó Muito bem! Conhecemos outro bichinho em inglês Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal Tchau! 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 Tchau.